Megui Que você já me esqueceu E se machucando com um jeitinho Este coração me ainda é sem Diga que meu pento é covardia Mas não se esqueça Que você foi meu dia Diga que já não me quer Negui que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Megui seu amor e seu carinho Diga que você já me esqueceu E se machucando com um jeitinho Este coração me ainda é sem Diga que meu pento é covardia Mas não se esqueça Que você foi meu dia Diga que já não me quer Negui que me pertenceu Que eu estou a boca molhada Ainda marcada pelo beijo seu Diga que você já me esqueça Diga que você já me esqueça Diga que você já me pertenceu Que eu mostro a boca molhada Diga que já não me quer Tchau, tchau.